Eu trouxe pra você nesse vídeo uma das provas mais difíceis e complicadas do Detran. Prova sinistra, prova do mal, cheia de pegadinha, cheia de rasteirinha, que muita gente erra. Como eu não quero que isso aconteça com você, vamos olhar essas questões agora. Pra você saber o que tá caindo, o que você tem que marcar pra acertar, passar de primeira, passar direto, não gastar dinheiro com taxinha de reteste. Meu nome é Sidney e esse é o canal Sim Passei. Já se inscreve aí, porque todo santo dia eu trago conteúdo novo. Vamos começar a olhar essas questões sinistras? Confere a primeira. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus é... Letra A tá dizendo que é uma infração gravíssima com multa. A multa vai ser multiplicada por 10 e suspensão da PPD ainda. Alerta de pegadinha nesse tipo de resposta, pessoal. Suspensão da PPD não existe. Quando você está no período provisório, PPD, Permissão para Dirigir, que é 12 meses, você não pode cometer as seguintes infrações. Gravíssima, grave, nem mais de uma média. Se acontecer isso, você vai sofrer cassação da PPD. Cassação é perder definitivamente. Ela vai ser cancelada. Suspensão é perder por um tempo e depois ser devolvido. Só que não é devolvido PPD pra ninguém, não. Suspensão existe na CNH. Anota isso, que isso é questão de prova, tá bom? Então, cuidado. Letra A tem pegadinha. Não responda a ela. B de bola. Tá dizendo que é uma infração de trânsito, mas não crime de trânsito. Mentira. É infração e é crime de trânsito também. Letra D de dado. Tá dizendo que é uma infração grave. Não, não é. Resposta certa é a letra C de casa. É uma infração gravíssima com multa vezes 10 e suspensão do direito de dirigir se você ficar aí se exibindo na via pública sem autorização da autoridade de trânsito. E se por acaso tu não sabe o que é multa multiplicada por 10, deixa eu te explicar agora o que você vai ficar sabendo. O valor da multa pras infrações gravíssimas é de aproximadamente 300 contín. Esse valor de 300 contín. É multiplicado por 10. É isso que tá falando. 3 mil. Que o escredo. Cê gadói. Dá pra fazer tanta coisa com 3 mil, galera. Vai desperdiçar isso só por causa de empinar uma moto no meio da rua? Sério? Você tá com dinheiro sobrando assim? Faz isso não. Beleu? Essa prova é sinistra. É uma das piores. Vamos ver a pergunta 2. Tão sinistra quanto essa? Ave Maria. Confere aí. Conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é uma infração. Vamos lá. Letra A. É uma infração de responsabilidade do condutor do veículo? Não. Não é de responsabilidade do condutor quando a infração está relacionada ao documento do veículo ou aos equipamentos obrigatórios do veículo. Letra A tá errado. Você vai marcar a letra A? Sério? Letra B. É uma infração grave com multa. E se liga na pegadinha. Sete pontos na CNH. Pessoal, para as infrações de natureza grave, a pontuação acumulada no prontuário, né? Tem gente que fala que é acumulada na CNH e no prontuário, é cinco pontos. Cuidado, essa é a legítima pegadinha do DETRAN. Letra C. Tá dizendo que a infração é média. E não é. É uma infração gravíssima. Então, a resposta certa para a pergunta 2, letra D, de dado. É uma infração de responsabilidade do proprietário do veículo. Existem infrações que são de responsabilidade exclusiva do proprietário, assim como as infrações decorrentes de equipamento obrigatório e documentação do veículo. Também a habilitação legal e compatível dos condutores do veículo da pessoa. Existem infrações que são de responsabilidade exclusiva do condutor, como, por exemplo, atos praticados na direção do veículo. Aquele da pergunta anterior, que é arrastar pneu, empinar a moto, fazer manobra perigosa, fazer racha, avançar sinal vermelho, embriaguez ao volante, você entendeu? Tem coisas que são de responsabilidade do condutor e tem coisas que são de responsabilidade do proprietário, essa é a do proprietário. Pergunta 2, marca D de dado, vamos para a pergunta 3, já está preparado? Já? É sinistra. Confere se eu estou falando a mentira, olha aí. Clon d'Ornelio possui CNH, Carteira Nacional de Habilitação, categoria D de dado, com EAR anotado na CNH. EAR significa exerce, atividade remunerável. Por ter cometido várias infrações, acumulou muitos pontos em seu prontuário e corre o risco de ter seu direito de dirigir suspenso. Para evitar que isso aconteça, o que ele poderá fazer? Letra A está falando que ele pode pagar rapidamente todas as multas, gerando assim a pontuação. Mentira. Se você pagar todas as multas rapidamente, ou demorar para pagar, pagar no dia ou pagar depois, a pontuação continua lá por 12 meses. Letra C está dizendo que ela pode transferir todos os pontos para outra pessoa. Mentira deslavada, como dizia minha mãe. Vocês têm que entender o seguinte, galera. Existem pontuações que você não consegue transferir para ninguém. Como, por exemplo, a pessoa foi flagrada conduzindo sobre influência de álcool. Ela foi identificada, ela soprou o bafômetro. Todo mundo está sabendo o que é ela, o planeta inteiro. Como que ela vai transferir uma coisa se o agente de autoridade trans já identificou que é ela? Aí está falando todos os pontos. Existem pontos que você não consegue transferir. Não, galera. Não tem como, não. A letra D está falando todas as afirmativas estão corretas. Eu já te falei que A e C de casa não estão, então não pode ser a letra D. Para acertar a pergunta 3, vai fazer o seguinte. Presta atenção. Marca B de bola. Essa pessoa pode realizar curso preventivo de reciclagem ao atingir mais de 30 pontos e menos de 39, zerando assim a pontuação. Sei que você entendeu, mas não custa reforçar. Quando uma pessoa tem EAR na CNH, significa que ela exerce atividade remunerada. Quando ela atinge 30 pontos e não mais que 39, nesse período aí ela pode correr, procurar uma entidade credenciada e fazer curso preventivo de reciclagem. Assim ela zera a pontuação. Aí depois ela vai precisar acumular mais 40 para ser suspenso. Entendeu, né? Estou falando que essa prova é do cão. Vamos para a pergunta 4? Do cão também. As 10 primeiras, todos erram. Olha aí se eu estou falando mentira. A velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetas e motocicletas nas rodovias de pista simples, sem sinalização, regulamentadora de velocidade, é D. 80 km por hora, 90 km por hora, 100 km por hora ou 110 km por hora. Antes de eu te dar a resposta certa, pega o papel e canetinha, anota o que eu vou te falar agora, porque vai ajudar demais na sua aprovação, porque quase toda prova pergunta. A diferença de caminhonete para caminhoneta. Caminhonete, carga e passageiro ficam separados, como por exemplo uma Hilux. Caminhoneta, carga e passageiro ficam no mesmo compartimento, como por exemplo uma Kombi. Anote isso aí por favor, tá bom? E outra coisa, ah tá, anota mais uma coisinha. Aí está falando rodovias de pista simples. Qual a diferença de rodovia de pista simples para rodovia de pista dupla? Na rodovia de pista dupla existe, por exemplo, um canteiro central separando duas pistas de rolamento. Na rodovia de pista simples não tem nada, é só uma linha pintada no chão. Anota isso por favor. Vai por mim, estou te falando. Galera, oh, ah, desculpa. Galera, são mais de 12 anos trabalhando com isso. Eu sei de cor e salteado quais são as perguntas que mais são cobradas. Anota, estou te falando. Vamos lá agora para a resposta certa. Automóvel, caminhoneta, caminhonete, motocicleta, rodovia de pista simples, podem, devem trafegar a 100 km por hora no máximo. Letra C de casa para acertar essa pergunta número 4. E só uma observação, se por acaso aqui na pergunta falasse rodovia de pista dupla, se aqui no lugar de pista simples tivesse pista dupla, a resposta seria 110 km por hora, letra D. Vocês anotaram? Pista simples em quilômetros para esses veículos. Pista dupla, 110 para esses veículos. Vamos para a pergunta 5. Sinistra também? Olha aí, vê se eu estou falando mentira. Caso você esteja com dificuldade para passar ou está com medo da prova que está chegando, fica não, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas já corrigidas e explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa. As motocicletas e motonetas dotadas de motor com mais de 120 cm³ poderão tracionar semi-rebox. Mas, para isso, os semi-rebox deverão ser projetados especificamente para uso exclusivo desses veículos e homologados pela Secretaria Nacional de Trânsito, Senatra. Essa afirmativa está correta, incorreta, correta em partes, pois isso se refere apenas às motocicletas, incorreta em partes, pois isso se refere apenas às motonetas. Pessoal, quer acertar essa pergunta 5? Marca a letra A. Isso aí está correto. Tanto as motonetas bis, por exemplo, quanto as motocicletas, umas 125, 150 cilindradas CG, por exemplo, elas podem sim tracionar reboque. Está falando semi-rebox, mas é reboque, porque é apoiado na moto através de uma haste, então é reboque. Elas podem, porém, esses veículos têm que ser projetados especificamente para elas, têm que ser homologados pelo Senatran. Está tudo certo aí, pode marcar. É difícil essa pergunta, galera, isso é do mal. Vamos para vocês? Respira fundo porque é sinistra. Qualquer concentração de álcool sujeita o condutor às penalidades de multa e suspensão da sua CNH, podendo o DETRAN definir margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição. Essa afirmação está totalmente correta, totalmente incorreta, incorreta apenas no que diz respeito ao órgão regulador ou todas as afirmativas estão corretas. Traduzindo para um bom português, para você entender rapidão, aí está falando que quando você é flagrado no bafômetro, não tem tolerância para ar expelido pelo pulmão, não. Mas para o aparelho tem uma tolerânciazinha. Até aí está certíssimo. O errado é quando fala o órgão que regulamenta essa bagaceira. Não é o DETRAN, não. É o CONTRAN. É aí que está o erro. Só aí, mais nada. O resto tudo está certo. Então, quer acertar a pergunta 6, você vai fazer o seguinte na confiança. C de casa. Marca ela que você acerta e passa. E provinha do cão. Vamos para a questão 7. CISCLEID trafegava com seu automóvel no qual há aparelho de DVD instalado. Tinha que falar aqui onde que esse aparelho de DVD está instalado, né, galera? Mas vamos deduzir que seja no painel. Ao ser abordada em uma fiscalização de trânsito, ela poderá. Letra A está falando. Poderá ser multada, pois é proibido esse tipo de aparelho em automóveis? Mentira. Não é proibido esse tipo de aparelho em automóveis, não. Principalmente se ele estiver instalado no encosto de cabeça do banco. Letra C de casa. Ela pode ser advertida e prosseguir viagem? Não. Não vai ser advertido e prosseguir viagem, não. Que se estiver errada vai ser multada. Não existe advertência pra esse tipo de infração, não. Letra D de dado. Ela poderá ser aconselhada a diminuir o volume disso? Não, galera. Não precisa nem continuar lendo, que isso aí é sem noção. Pra acertar a pergunta 7, você vai fazer o seguinte. Vai marcar B de bola. Ela poderá ficar tranquila, pois não é infração se o aparelho está desligado. Então deixa eu te explicar o que tu tá falando aqui. Pessoal, não tem nada de errado em você ter ou instalar o aparelho de DVD no painel do seu veículo. Você pode assistir aquela bagaceira se você quiser. O que você não pode é fazer isso com o veículo em movimento. Todas as vezes que o veículo estiver em movimento, o aparelho de DVD tem que estar desligado ou ele tem que ser guardado no painel. Tem uns que fazem isso automaticamente. Você liga a chave, ele já recolhe e fica embutido no painel. Entendeu? Então aqui, se a Cisclade tem este aparelho, mas no momento da abordagem ele tá desligado e tá guardado, não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, não. Então isso não é infração de trânsito. Infração de trânsito é com o veículo em movimento estar com esse aparelho produzindo, projetando, passando lá um show, um filme, uma série, um qualquer coisa. Aí não pode. Então, sete, pede bola. Entendeu aí, né? Vamos pra oito. Pergunta oito. Nelson Mar emprestou seu veículo a um amigo, o qual é devidamente habilitado. Porém, esse amigo emprestou o veículo de Nelson Mar pra um terceiro e que não possui habilitação. Essa terceira pessoa não possui habilitação. Ave Maria! Nesse caso, vamos corrigir de baixo pra cima, pessoal, só pra ficar diferente. Dedidade tá falando que Nelson Mar não vai ser penalizado, não, pois não foi ele que emprestou o veículo a quem não podia. Ih, galera, isso aí não procede, não. Então, ele vai ser penalizado sim. Por quê? Pra autoridade de trânsito, não importa se ele sabia, se ele não sabia, se ele emprestou pra um segundo, segundo emprestou pro terceiro, terceiro por quatro, quatro por quinto. A autoridade não quer nem saber. Então, letra D de dado, tá lá, não marca, não. Letra C de casa tá falando que o amigo de Nelson Mar será autuado, pois é proibido emprestar veículo de um amigo pra um terceiro. Não. Pra legislação de trânsito, não é proibido emprestar pra um segundo, segundo, terceiro, terceiro por quatro. Tem nada que impeça. Você não pode emprestar pra quem não tem habilitação. O problema, galera, tá entre as partes ali, tá? O Nelson Mar é o amigo dele. Mas a legislação não proíbe você emprestar pra uma pessoa, essa pessoa emprestar pra uma outra. Então, tá errado. B de bola tá dizendo que o condutor será processado, caso seja flagrado. Pode parar de ler, galera. Não existe processo pra esse tipo de coisa, não. É uma infração de trânsito, vai receber uma autuação e uma multa. Pra acertar a pergunta 8, essa pergunta sinistra, você vai marcar a letra A. Nelson Mar, coitado, corre sério risco de ser multado e ainda responder por crime de trânsito. Isso aqui procede, é verdade. Pode marcar a letra A. E cuidado tu, que tem veículo no seu nome, empresta pra uma outra pessoa. Essa outra pessoa é habilitada? Tá com habilitação em dia? Essa habilitação é para o veículo que você tá emprestando pra ela? Cuidado com isso. E cuidado se ela emprestar pra uma outra pessoa. Se essa outra pessoa for flagrada sem habilitação, é uma multa. Se essa pessoa estiver fazendo alguma coisa ali que botar os outros em risco, aí é crime de trânsito que você, que é dono do veículo, tem que responder. Cuidado com esse trem aí. E vamos continuar nessa toada sinistra e vamos pra 9, que é ruim também essa pergunta. Ô, cus credo. Em um cruzamento semaforizado, ou seja, com o semáforo, um condutor devidamente habilitado e conduzindo o veículo registrado em nome da empresa na qual trabalha, não respeita a ordem de parada obrigatória, né, que é a luz vermelha do semáforo e avança. Caso seja flagrado e abordado, quais serão as consequências? Letra A tá falando que a penalidade de multa e a respectiva pontuação recairá sobre a empresa. Mentira! Não existe pontuação se o veículo está registrado em nome de pessoa jurídica. B de bola! A penalidade de multa e a respectiva pontuação recairá sobre o proprietário da empresa. Mentira também, galera, porque tá falando aqui que o veículo foi registrado em nome da empresa. Então, sem nome da empresa, vai vir multa para a empresa. O proprietário é uma outra bagaceira. Ele é pessoa física. Aqui são duas pessoas diferentes. Letra D de dado. Todos os envolvidos, proprietário, empresa e condutor serão responsabilizados? Não, galera, presta atenção. O condutor responderá pelo ato praticado na condução do veículo. É letra C. Por quê? Porque a pergunta tá dizendo que o condutor, ele é devidamente habilitado. Se ele é devidamente habilitado, a infração foi cometida por atos praticados na direção do veículo automotor. Esse ato praticado foi avançar um sinal vermelho. E aqui, ó, mais uma informação. Ele foi identificado, ele foi abordado. Então, identificou quem é, ele tem CNH. Tudo vai recair sobre ele. Ele vai responder pelo ato praticado. A multa vai pra ele, a pontuação vai pra ele. Vocês entenderam? Se um veículo é da empresa, essa empresa toma multa, é só multa, não tem pontuação. Se um veículo é da empresa, mas registrado no nome de um proprietário, proprietário, pessoa física, e ele tem habilitação, aí ele recebe multa e pontuação. Mesmo que o veículo seja da empresa, registrado em nome do proprietário, em nome da empresa, mas se tem um condutor devidamente habilitado e ele for abordado, e a conduta que gerou a infração for oriunda de ato praticado na direção do volante, arrastar pneu, empinar, avançar sinal vermelho, avançar velocidade máxima, então a multa vai pra ele. Certo? Conseguiu entender? Pergunta doida, sinistra, complicada, quais 100% dos candidatos erram, e já que você tá num balo de desespero com essa prova, mantém o desespero aí, porque a pergunta 10 vai, quando continuar, te mantendo desesperado. Olha aí, dá uma olhadinha. Assinale a única opção que apresenta uma informação que não está contida no CTB. Vamos começar de baixo pra cima só pra dar uma relaxada. D de dado, é proibido nas áreas urbanas acionar a buzina do veículo entre 10 da noite e 6 da manhã? Sim, isso tá contido no CTB. A pergunta é que é saber o que não está contido, estão sendo marca D de dado, não. Letra C de causa, o condutor deverá fazer uso de luz alta dos faróis quando trafegar por vias não iluminadas, salvo ao seguir ou cruzar com outro veículo? Com certeza absoluta. Tá sozinho na via à noite, não tem iluminação pública, tem que usar farol alto. Vem alguém de lá pra cá, você chegou na traseira de um veículo, baixa o farol, farol baixo, certinho, letra C. Então você não marca a letra C, porque a pergunta aqui é o que não está contido no CTB. B de bola, o condutor deverá fazer uso de luz baixa dos faróis nas seguintes situações. Nas, falei nas, nas seguintes situações. A noite sob chuva, neblina, encerração, certíssimo. Então o que não está contido no CTB, letra A. Sob nenhuma hipótese é permitido avançar o sinal vermelho de um semálogo. Isso aí tá errado. Tá lá no artigo 44A do CTB. Tem uma hipótese sim. Quando você vai fazer uma conversão para a direita, e tem uma placa dizendo que você pode fazer essa manobra, aí você pode avançar o sinal vermelho sim. Tá lá no CTB, galera, artigo 44A. Tá? Então, isso aí tá errado. Falando em nenhuma hipótese. Não tá escrito em nenhuma hipótese, não. Tá dizendo lá, você pode fazer. Então tá escrito em nenhuma hipótese. É isso que não tá no CTB. Ah, essa prova é do cão. E depois desse sofrimento todo, o que você vai fazer agora para garantir sua aprovação? Você vai clicar nesse vídeo aqui. Porque aqui tem mais perguntas nojentas que caem aí na sua região. Você sabe o que tá caindo que você tem que marcar passar direto. Clica aqui. Tô te esperando nesse vídeo para nós passarmos na prova do Detran.